Música Quando eu olho na parede, vejo o seu retrato As águas nas banha, meu rosto mudando sem fim Sento na cama e vivo sozinho no quarto Tenha saudade, maldita, se aposta de mim Levante-me, guarda-roupa e abro as portas Vejo a brusa vermelha que você deixou Daria então o desespero, roga minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, oh Senhor, oh Deus, eu te faço pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro meus beijos que me mande a morte Levante-me, guarda-roupa e abro as portas Vejo a brusa vermelha que você deixou Maria então o desespero, roga minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, oh Senhor, poderoso, eu te faço pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte